E aí pessoal, beleza? Vamos voltar aqui com a cima da Donkey Kong Country. E hoje, se não me engano, quinta-feira, vamos fazer aqui uma das ilhas, muda, não sei bem explicar. Que particularmente é meu pesadelo, cara. Difícil pra caramba. Então, eu tô gravando aqui durante o dia, então qualquer coisa, se apareceu algum barulho aí, oita caramba, pra mim eu ia morrer. Algum barulho de fundo, ignorem. Então eu vou tentar passar essa tela aqui sem morrer. Não vai ser tão fácil quanto eu tô imaginando, mas... Mas vamos tentar. Oita caramba! Vamos lá, vamos lá que... Que acho que a gente consegue. E caso eu fique calado... É o momento de tensão. Aí! Beleza. Não preocupar só a menos. Ah, o cara, vou arriscar. Preciso de vida, cara. Vamos lá. Vamos lá que eu... Quero pelo menos três vidas aqui. Tup, 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 tup. Vamos lá, vamos lá. E o tempo tá indo embora. Nossa, é muito rindosserante de ouro aqui, cara. Opa, já estamos quase beirando as cinco vidas aqui, ó. Maravilha, cara. Mais chances pra perder. Vambora, vambora. Preciso ficar gritando também na aula. Preciso do... Dej de Kong aqui, cara. Uhul! Ha, 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 ha. Consegui. Esse é o modo arregão ativado. Aê, menos mal. Já foi uma tela. Vambora, vambora que... Tem que passar esse mundo nesse vídeo. Então não pode ficar muito longo. Ah, vou embora. Vou ficar aqui... Nossa, pra mim ia morrer, cara. Nossa, ele ficou lento aqui, cara. Que diabo é isso? Ficou estranho, cara. Tá lento demais isso aqui. Vem se que não atrapalhe, vambora. Essa parte aqui é... Tensa. Nossa, ficou lento aqui, cara. Ficou lento, ficou ruim? Sei lá. E aí, eu quero... Nossa, quase caí no buraco, velho. Criamos o Donkey Kong aqui, cara. Outra parte triste aqui. Aquilo ali desce. Nossa, que senhora. Pô, no final, cara. Tava no final, meu. Que droga. Aê, eu precisava do... Do Donkey Kong. Aê. E se desce. Vou cortar o caminho aqui, cara. Porque eu... Por ali não tem nada... Não tem nada que me interesse tanto assim pra arriscar a vida. Então... Vambora por aqui mesmo. Opa, que sempre é no fio da miada. Outra parte... Tensa do caramba essa daqui, ó. Tudo escorregando. Menos mal. Ah, quero saber letra não. Vamos passar a tela que é mais importante. Ali pra cima tem umas... Tem umas telinhas do capeta, cara. Essa tela aqui... Não é coisa de Deus também, não. Bora, mas vambora aqui. Oi. Ah, peguei o bônus ainda. Ô, louco. Que, ó... E não bem que eu tô prestando de vida pra caramba, cara. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Dei conveniente a esses bônus agora, hein. Pelo menos duas vidas, cara. Tá ótimo. Fico feliz. Aqui é o último lugar. Aí, três vidas. Estou ouvindo aí o botão, né? Quase quebrando o botão aqui no controle. Estou indo bem. Estou ganhando bastante vida. Ô, droga. Mais vinte, hein. Aí, ó. Tem muita vida pra perder agora. Ó. Aqui eu vou tomar todo o cuidado do mundo, cara. Ô, filho da mãe. Vamos lá, tudo aqui é no tempinho certinho, cara. Morra. Desgramado. Vamos lá, agora essa... Aí. Menos mal. Porque quando marca a tela, cara... Ó, quebrei o barril e morri, cara. Cadê? Eu preciso de um barril, cara. Que essa parte aqui é... É tensa. Mais pra frente, né? Não é exatamente agora. É só pular, velho. É só pular. Dessa quinta-feira, tá? Tá treta. Ó, que sorte. Opa. Não vou abusar também da sorte, não. Cadê tem uma coisa aqui? Tem. E olha, quebrando meu barril. Tá treta. Tá treta. Tá treta. Tá treta. Tá treta. E aí. Oita caramba. Quase morro. Caraca, velho. Olha essa parte, velho. É uma linguetinha. E é gelo. Não pare de ver esses bichos aqui também, né, meu? Uh! Aê! Menos uma tela. Vambora. Eu quero save game. Eu quero save game. Nossa, caramba. Essa música é linda demais. Compensa a dificuldade da tela. Mas vou apressar. Agora não tem tanto tempo assim pra curtir a música, não. Eu tô jogando aqui, pessoal. Eu tô jogando aqui apenas pra zerar o jogo. Eu não tô preocupado com tanto em... Em pegar os itens da tela logo. Eu tô apenas preocupado em... Passar a tela. Ainda bem que deu tempo de errar. Deixa eu jogar aqui que pega um... Pega um peixe-espada, cara. Não, marca a tela primeiro. É, acho que eu passei direto. Porque aqui já tá a seta de saída, né, então. E eu me ferrei. Mas só que ali atrás tem um barril. Ainda bem. E aí, o que que tem aqui, cara? Essa tela aqui é um baita labirinto, né? Desce, cara. Nunca vi uma tela pra ser um labirinto tão filho da mãe igual essa daqui. Olha, eu ia perder bem de perto do barril, cara. Acho que ainda dá pra ter um tempo de pegar o peixe-espada aqui ainda. Corre, não concorre, filho da mãe. É aqui mesmo. Ou não, é aqui. Ah, eu queria o peixe-espada, cara. Aqui, ó. Aqui o peixe-espada. Mais uma vidinha aqui, aí. Olha o tubarão. Primeira vítima do peixe-espada aí. Morra! Morra! Ha, ha, ha! Eu vou na pressa agora. Ninguém me alcança mais, cara. Agora eu tô... Tô com a carcaça leve e o motor turbinado. Só metendo o oco aqui em todo o meio de todo mundo aqui, ó. Ha! Ha! Menos uma tela. Uh! Aí, passando essa aqui vai desbloquear o... Nossa, essa tela me cega, cara. Essa tela, ela me cega. Aí, vamos passar ela na... Oi! Eu ia falar da pressa, mas na hora que eu ia falar a pressa, eu já... Quebrei a cara aqui, já. Aí! É que a tela sempre é boa e faz vir pra saúde. Olha isso, cara. O bom dessa tela aqui é que ela é difícil, é. Mas ela é muito curta. Ainda bem, né? Eu já me imaginava uma tela dessa aqui comprida. Você tá mal... Ô, rapá. Perdi o macaco no último negócio. Mas... Vai dar pra marcar a tela agora? Então eu já fico mais feliz? Caraca, já 56 minutos já, velho. Tá louco. Vambora, vambora que a gente tem que fazer mais arte por aí. Que tela é essa, hein? Isso aqui eu vou jogar no modo hardcore. Porque olha isso aqui, cara. Jogar só no modo hardcore aqui porque... Opa. Meu erro foi querer rolar. Mas eu vou continuar jogando no modo hardcore, cara. Aqui... Deixa eu trocar de macaco. Vou jogar só no modo hardcore aqui que... Pelo menos até marcar a tela. Só que eu não vou descer ali mais. Porque eu não sou burro, né? Falhou o modo hardcore aqui. Ô, cara. Pelo amor de Deus. Começou a burrice. Chega de modo hardcore. Vamos jogar agora direito. Chega o caramba. Eu quero jogar... Eu quero passar no modo hardcore. Tá bom. Quero jogar no modo hardcore. Essa bagaça. Ah, não era pra ter feito isso. Eu quero passar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Brincou, ele estava na reta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha isso, cara. Muita concentração aqui. Muita concentração. Tchau, tchau. Sai fora. Ah, brincou, cara. Olha isso. Eu acredito, velho. Uh! Yes! Yes! Não dá um save... 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 Não dá um save game... Caraca, eu morro. Uh! Vamos voltar, vamos voltar... Vamos voltar aqui. A emoção tá flor da pele aqui. Vamos... E fretei esse bicho aqui que eu não sei o que é. Ah, tá. Eita, prela. Como é que perde pra isso, cara? Nossa, até esmorreu o microfone aqui. Como é que perde pra isso, cara? Ah, como é que eu perdi pra isso, cara? Tá isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o terceiro vídeo. Na quinta-feira da semana Donkey Kong Country. Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Certamente amanhã, quinta, sexta-feira. Estaremos aí fazendo essa vila industrial muito logo aqui. Crank Car Industries Inc. E é lá que a gente vai se ver. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e valeu!